E infelizmente ontem perdemos o nosso rei, o craque nos deixou. O rei do futebol, o gênio da bola, o maior de todos os tempos, nosso eterno camisa 10 nos deixou. Nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro, Pelé faleceu aos 82 anos. Ele estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em virtude de uma infecção respiratória após contrair Covid-19. Além disso, estava em tratamento de um câncer no colo. O maior jogador de futebol de todos os tempos estreou na seleção em 1957, numa partida da Copa Roca contra a Argentina, quando também fez seu primeiro gol com a camisa amarelinha. E com apenas 17 anos, venceu a Copa do Mundo na Suécia em 1958, o mais jovem campeão mundial do mundo e com direito a gol na grande final. Quatro anos depois, campeã do mundo, a seleção brasileira foi ao Chile cheia de expectativas. Afinal, o Brasil reunia boa parte das estrelas que encantaram o mundo na Suécia, em especial uma dupla, Pelé e Garrincha. Lado a lado, o rei e o anjo das pernas tortas nunca perderam uma partida sequer pela seleção e conquistaram a Copa do Mundo de 1962. Após ser caçado em campo com duras faltas na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, ele comandou o lendário time brasileiro ao tricampeonato mundial em 1970, no México. Pelé é o único jogador a vencer três Copas do Mundo. Pelos Santos, Pelé venceu dez vezes o Campeonato Paulista, foi bicampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 1962 e 1963. Pelé marcou seu milésimo gol contra o Vasco no Maracanã, no dia 19 de novembro de 1969. No total, foram 1.281 gols, 95 deles pela seleção, numa carreira de 21 anos que começou no Santos em 1956 e terminou no Cosmos de Nova Iorque em 1977. A inspiração e o amor marcaram a jornada do rei Pelé. O futebol parecia fácil em seus pés, um gigante que deixou um legado que jamais será esquecido. É um grande legado que elevou o Brasil a outros patamares do futebol, né Ira? Ah, sem dúvida. Bom dia, bom dia a todos. O Pelé é Pelé, uma marca sem dúvida nenhuma para todo o futebol, né? Não apenas o brasileiro e que foi o responsável por colocar o Brasil, como você disse, em um outro patamar. Com o Pelé, o Brasil conquista três mundiais, poderiam até ter sido quatro, não fosse a sua contusão em 1966, mas ele... Em 1966 ele foi super perseguido, né? Exato, exato. E ele fez toda a diferença, né? Porque a seleção, por exemplo, a de 70 era uma seleção mágica, né? Com vários jogadores de muito potencial. Mas o Pelé era o diferencial, o grande diferencial, né? E uma situação assim que, às vezes, nessa situação de comparativos, né? Ah, porque o Pelé é isso. Cara, ele tinha explosão física, ele marcava gols de cabeça, ele marcava gols de perna direita, de perna esquerda. Então, ele era um atleta completo. E isso fez toda a diferença, né? Ele seria uma mescla hoje, digamos assim, daquilo que o Messi tem como capacidade para os mais jovens, né? Capacidade técnica de drible, de chegada, mas com a explosão física de um Cristiano Ronaldo. Então, para aqueles que não viram o Pelé jogar, eu recomendo, vejam os vídeos. Tem muito vídeo por aí, jogadas fantásticas. E até um videozinho mais recente, né? Que fala, Pelé fez primeiro. E todos os lances excepcionais que os craques de hoje fazem, o pessoal conseguiu resgatar jogadas quase idênticas feitas por Pelé. Então, ele realmente deixa a sua marca. Edson Arantes do Nascimento, infelizmente, deixou, né? Esse plano no dia de ontem. Mas a Pelé fica para sempre. Como diz o documentário, Pelé é eterno. É o maior de todos, sem dúvida alguma.